A cidade de São Paulo, a partir do poder público constituído, Câmara de Vereadores, portanto seu parlamento e executivo, não deixava o povo trabalhar. Insistia em regras de licenciamento que levavam tanto tempo que esse cidadão desistia da atividade que ia montar ou levava essa atividade econômica para a ilegalidade. A cidade de São Paulo, no dia de hoje, passa a dizer sim. Nós queremos atividade pública, organizada, para que a atividade privada faça a cidade cada vez ter mais sucesso. Em especial os micros e pequenos empreendedores, também aqueles que não são micros e pequenos, mas os micros e pequenos são os que mais precisam do poder público. Terão a tranquilidade de planejar os seus investimentos, de poder saber que estão legalizados, isentos, portanto, da fiscalização que diariamente os visitava questionando o seu funcionamento. O engenheiro e arquiteto que entrarem com o processo, ele será o responsável, não mais o fiscal da prefeitura. Isso significa um grande avanço e uma parceria muito grande com a responsabilidade civil que tem o engenheiro civil, o arquiteto, através do CREA, do CONFEI, etc. Milhares de pessoas que estavam numa situação desconfortável, uma ilegalidade fruto do crescimento desordenado da cidade, fruto da necessidade que a cidade tinha da prestação de serviços. E a prefeitura, junto com a Câmara Municipal, numa iniciativa da Câmara Municipal, é solidária à procura dessa solução, procurando participar desse processo. Temos um prazo, um prazo que pode se estender até quatro anos, mais do que suficiente, para que finalmente tenhamos a solução encontrada. Obrigado. Obrigado.